ESTAÇÃO BRASIL ESTAÇÃO BRASIL Não, mas canta um pedacinho, pode andar Levar a vida Com alegria Com conforto e tecnologia O carro novo que você quer Na Automatic Chevrolet E aí Aê, ela tá lançada lá Quanta semente Uma partida e uma incidência Uma coisa espetacular Legal, esses dias também eu tava lá no Chico Rosa Que o tom é o seguinte Eu sou jinglista, o tom é jinglista também Cada um no seu quadrado, só que eu tenho um privilégio imenso De sempre estar aprendendo E o Tom Soares, ele tem uma forma muito peculiar Ele tem uma assinatura muito própria dos jingles dele Ele sabe fazer isso como ninguém Esses dias, canta pra gente um pedacinho do Chico Rosa Chico Rosa, é Cheguei lá e falei assim, acabei de Acertar com o Tom Soares Você tá em mãos maravilhosas É o Chico Rosa doceria Foi o Chico Rosa doceria Que é É Sabe aquela louca vontade Que vem de repente De comer uma delícia Sabor diferente Que enche a vida da gente De amor, de alegria Remete um pouco a Um doce, garoto de panela Remete né Imagina, a coisa gostosa E o final da música Proposital Gostosa Chico Rosa doceria Doceria gostosa Quase chega a ser incidental, só que é proposital Isso, isso Melodicamente não é um É harmonicamente ela lembra Eu falei, não é incidental Quase chega a ser incidental Só que é proposital É remetendo justamente a isso E aí tá a grande sacada do jingle né E você muitas vezes pegar algo Que foi um sucesso e você Usar a inspiração disso Ou arremeter a isso E obviamente foi mais longe ainda Porque aí já é uma questão conceitual né No caso a galo do Ipanema é algo Hã? E a doceria é algo Eu doci né 10 e 23 nós vamos seguir mais papo com o Tom Enquanto vamos ouvir o que Silvinho? Pra gente chamar o Marcelo Então, gostaria de ouvir do Tom Já que a gente já tá preparando aqui o Jornal do Rio A música que você tem Que você fez o Terra Rasgada Por favor, eu vi que você colocou no Face ontem Mas manda aqui para os ouvintes a cacique, por favor Terra Rasgada Composição do Tom Soares que vai... Terra Rasgada Uma fenda, um vale Uma prenda, uma lenda, um rale Ralei, me fudia pra entender Seus vícios, seus bares, lares, hospícios Escalar, estrupícios Indícios de amor por você Ótimo, Terra Rasgada Olha, pensa em alguma coisa Tom Você tá integrando o nosso time Amanhã ou depois nós temos aqui o Jornal do Rio São informações relacionadas A uma bandeira que nós estamos levantando Além dessa bandeira social E relacionada às instituições filantrópicas Que diz respeito à despoluição do Rio Sodocaba Não estamos falando que nunca alguém Já tenha tentado fazer isso Obviamente, muitos esforços Já foram feitos para tal E isso já foi até documentado Não é mesmo, Marcelo? Entretanto, nós estamos partindo agora Para uma ação comunitária mesmo efetiva De ver realmente quem vai pôr a mão na massa Para que nós possamos fazer isso Até um ponto turístico Já pensou como ontem que falávamos aqui? Caiaques e o pessoal à mesa do Rio Não é verdade? Seria um ponto turístico maravilhoso O que você quer dizer sobre isso para nós do Barbadão? Não, na verdade muitas ações já foram tomadas Quanto a captação de tratamento de esgoto e tal Mas isso é uma questão de hábito, de uso Hábito social As pessoas deixarem de poluir Quer dizer, melhorar as condições E o uso O Rio só é Rio se ele for usado por todos Se ele for partilhado, né? As pessoas fazerem dele um ponto de visita Um ponto de lazer Então é nesse sentido também De voltar, use o costume de usar o Rio Como um ponto Não apenas como um intestino grosso Para ser aberto como era antigamente Mas hoje uma fonte de vida, uma fonte de lazer Silvinho, o nome do documentário que a gente falou ontem mesmo, Wilson? Qual que é mesmo? Sonocaba, o Rio de Nossas Vidas Sonocaba, o Rio de Nossas Vidas Não, esse foi um vídeo que foi produzido pelo Pelos sacados chinês do Rio de Nossas Vidas Um vídeo maravilhoso O Sanda Nascimento Um vídeo maravilhoso O Wellington Kermis fez um também E esse vídeo E esse vídeo já passou muitas vezes Deu referência de vídeos sobre a qualidade Sobre o Rio Como o Rio está hoje, como ele era O seu sentido histórico, né? O valor do Rio Então é um argumento assim Imprescindível para quem quer conhecer o Rio de Chororó O Rio Tá certo Silvio Miller veio com uma programação indicando Enquanto você pode indicar ele arruma lá O valor é o seguinte, né? A respeito dessa mobilização aí Em prol do Rio Aquilo que a gente estava falando ontem De agradecer, né? Que a gente sempre esquece de agradecer a natureza A gente sempre esquece de O quanto a água é importante A natureza é importante Então, falar sobre o Rio Ter um espaço só para falar a respeito disso Isso é muito necessário, né? Porque as atitudes estão sendo tomadas Já vem sendo feito um trabalho de anos aí Mas a intenção é impulsionar, né? Cobrar das autoridades Mas ter órgãos Trazer aqui especialistas Que possam falar a respeito de Os combustíveis, né? Fósseis que estão sendo deixados de usar pelas indústrias Pelas empresas Inclusive teve o Paulo Maia aqui Do Jazz Masters Ele estava com uma reunião de indústrias aqui E vários Vários Já Indústrias Já tendo o combustível fóssil Como coisa do passado Então Estamos a poucos passos aí De conseguir os dejetos zero No Rio Sorocaba E também Já criar uma situação de transição, né? Para que também Preservando o Rio se gere empregos Se gere qualidade de vida Então A iniciativa é exatamente Dar o início a uma cobrança A também ouvir a população, né? Nós vamos fazer aí matérias Desde o começo do Rio lá Em sua nascente Até a sua passagem aqui por Sorocaba E vamos ouvir a população E os especialistas Para que a gente dê continuidade Nesse processo, né? Que seja Como disse o documentário Sorocaba O Rio de Nossas Vidas Que o Rio Poluído Seja uma história do passado Na história de Sorocaba Você que está nos ouvindo Se quiser participar Fica à vontade O telefone é 32322822 São 10 horas e 28 Estamos passando aqui No bloco Gente da Terra Falando um pouquinho De Meio ambiente De iniciativa também Para colaborar com o meio ambiente E acho que é oportuno Por isso que Silvinho Miller Programou o que para a gente, Silvinho? Vamos falar de uma música regional De respeito Chitãozinho e Chororó Falando do Rio Chitãozinho e Chororó Você lembra da antiga FAP, Silvinho? Lembra da FAP? Sem dúvida O Sol Nascente se apresentou Junto com o Erva Doce Aliás, por falar nisso O Roberto Lee Faleceu essa semana Não sabia Acho que foi na segunda-feira Que Deus conforte a família Tivemos o privilégio De compartilhar o mesmo palco E depois que nós saímos Aí estava entrando Chitãozinho e Chororó E o Chororó, no caso Não o Chitão Demonstrou uma humildade Que é inesquecível, rapaz Inesquecível A gente estava descendo E pegou no meu braço Ele falou assim Fica aqui com a gente Fica aqui com a gente Aí puxou um banquinho Perto do baterista Senta aqui, fica aqui Eu fiquei ali, cara Ele ia lá cantar Vinha tomar água E trocava uma ideia Sabe? Pensa num cara humilde Pensa num cara simples Num cara assim que... sabe? Gigante, né? Isso foi tão marcante Porque quanto que eu ia imaginar, né? Se ele fizesse isso Com o pessoal do Erva Doce Que na época Estourado com a mão de profissional Seria novidade nenhuma, né? Mas foi um incendio maravilhoso Estava praticamente no início de carreira, né? Ligado à publicidade, à música, ao jornalismo, enfim Então tem certas coisas que marcam Então, em homenagem a isso Uma reciprocidade Dez e meia Vamos pra Chitãozinho e show do dó Vamos lá Daqui a pouquinho tem Marcelo Cury Participando da capital paulista com a gente Você está ao vivo comigo aqui na Estação Brasil São dez horas e trinta e três minutos Dez e trinta e três Celso Ribeiro, nosso marvadão Hoje nas coaxadas O que que você tem pra falar pra gente? O que vai aqui? Você falou daqui a pouco sobre o que mesmo? Já tá lá? Eu vivo falando sobre sorocoisas Sorocoisas Sorocoizudas 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 Eu sou um sorocoizudo Quer dizer, eu tô gordo de Sorocaba Gosto de Sorocaba Certo Eu brinco muito Faço uma espécie de estudo Sobre o jeitão nosso de falar a nossa Entendi E hoje eu falo sobre a partícula Udo Uda Lá no linguajar nosso E é interessante isso Ah, o cara é narigudo Barligudo Palçudo Chifrudo Udo Udo é um sufixo muito usado no castelhano também Então você vê Por isso que eu gosto de ver filme argentino Porque a qualquer momento vai aparecer um Legal Que boludo sou idiota Que boludo sou idiota É uma expressão chamada de idiotismo Idiotismo é uma expressão que é peculiar apenas de uma região Ou de uma fatia geográfica, por assim dizer Um exemplo disso é o poxa O poxa só existe no Brasil Não existe em nenhum país do mundo poxa Poxa, né? Que é uma abreviatura na realidade Puxa a vida E se você pegar a etimologia mais longe Ela remete a outra coisa, né? Não, mas não Isso é espanholado, isso não acaba Putsch Ela vê Puta aquela merda Fala aqui, né? Espanhol Eu não queria chegar Eu saco por... Não, 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 não Mas é verdade linguística Eu dei uma amenizada Não saco por... Não, não, mas é a linguagem do... Puta aquela merda Puxa... Puxa aquilo... É mistura do espanhol com o caipira, entendeu? É isso aí É um eufemismo, poxa, então É um eufemismo Estação Brasil